Fala aí, rapazes, tudo certo? Com vocês, quem fala com vocês é o Homem, galera, assim, estamos de volta aqui para mais um vídeo do Hogwarts Legacy, beleza galera? É o seguinte, vou abrir aqui o mapinha para mostrar para vocês aonde a gente está, quer dizer, onde a gente vai ter que ir, cadê a missãozinha, ó, a gente tem que ir aqui, nessa paradinha, então eu já vou fazer a viagem rápida aqui para a torre de São Bacar, beleza? A gente precisa ir para depois ir lá na primeira prova de Merlin, que é essa prova de Percival Hakan, vamos lá, vamos viajar, e lembrando, hein, galera, se eu tiver assistido o vídeo onde a gente estiver inscrito, ainda se inscreve no canal, deixa o like aí, beleza? Porque eu dou a gente bastante, tá bom? Deixa eu só abrir aqui um pouquinho. Beleza. Tá bom? Antes de vocês me perguntem, galera, eu cheguei aqui porque eu vim de... de vassourinha e pousei aqui para liberar esse ponto de viagem rápida, tá bom? Então... Vamos lá, galera. Ah, tem mais outro bagulho ali, deixa eu pegar. Ih, bora. Tem que esperar, né? Por aqui. Ah, o professor Ficke aí. É, professor. Estamos aos sócios? Não. Apoiadores de Rainrock. Por volta de uma dúzia, mas pode haver mais. Não podemos aparatar direto para a torre? Podemos, mas não sabemos o que nos espera na torre. Além disso, o mais importante é saber por que eles estão aqui. Montar um acampamento logo adiante. É melhor investigarmos um pouco antes. Vamos. Já comigo, professor Ficke. Bom, isso não é o ideal. Não, não é. Por aqui. E surgir utilizarmos o peitiço da desilusão aqui. Não precisamos anunciar nossa chegada. Tá, deixa eu mudar então. Eu não sei por que, eu não confio muito no professor Ficke, sabia? Tem que aprender a decidir. Será a história, ó? Rápido, vamos. Tá. Ah, eu posso pegar eles... A sordina. Tá. Tá. Fique à espreita e lance Petríficos Totalus. Petríficos Totalus. Muito bem. Refere-o. Tem uns anões aqui. Eu vou ter que pegar todos ou não? Eu não sei. Deve ter alguma coisa aqui. O Renrock disse isso. Deve ter alguma coisa aqui. O Renrock disse isso. Não sei nem ver. Ah, ele está limpa se é que isso importa. Deve ter alguma coisa aqui. O Renrock disse isso. Ah, se eu colocar as mãos no Ficke ou naquela criança... Petríficos Totalus. Beleza. E galera, esse jogo aqui... É bem ruim a parte de inventária, viu? Puta merda, bicho. Refere-o. Vou falar pra vocês. Eu mereço mais do que ficar de guarda. O cara não ouviu ainda? Você é louco, velho. Tá bom. Tem alguma coisa aqui, ó. Pera aí. O ruim, galera, quando você está na missão, você não pode fazer viagem rápida. O que é o pior. O professor Figg está aqui atrás de mim, velho. Sai daí, professor. Ainda sou muito cabrido contigo, professor Figg. É, velho. O que é o pior? O que é o pior? O que é o pior? O que é? O que foi? Revalho! O que foi? Isso foi um erro fatal! Toca! O que foi? O que foi? Eu não posso! Não é mera coincidência termos encontrado apoiadores de Reinrock aqui. Exatamente. Tem umas coisas ali para baixo, deixa eu só ir rapidinho, deixa eu ver se tem. Já vi coisas aqui, não vi? Tem umas moedinhas, tem uma parada aqui embaixo. Tá, bom, eu vou precisar de alguma magia ali para liberar né, vamos lá. Parece que achamos a entrada. Tá trancada. Aê professor. Um feitiço para destrancar? É muito útil, não há tempo agora, mas se você não aprender em breve posso ajudar quando voltarmos. É, eu quero aprender mano. Olha a coisa aqui ó. Alguém gostava muito de ler. Acho que não conheço nem metade desses livros. Eita, tá bugado ali ó. Quem será essa pessoa? Confeste-se assim, pode ser qualquer pessoa. Tem inimigos ali ó. Tá ali no mapa. Nossa véi, tá muito bugado aqui ó. A imagem. Acho que essas vassouras estão encantadas há séculos. Nunca vi um encantamento durar tanto. Tô vendo alguma coisa aqui ó. Não sei, mas tem um cadeado ali ó. Vai me fudir Olha o Percival É Deixa eu ver mais equipamentos, galera É foda, mano Deixa eu ver se eu posso usar alguma coisa Melhor Tem esse aqui 15,31 15,34 de defesa Esse aqui, né Que isso, velho Pagou horrível Nossa, velho Ah, vou mudar a aparência dessa porra Muito feio isso aqui Deixa eu ver bonitinho Aquele que eu tava, não tava feio, não Ah, esse aqui tá bonzinho, velho O que mais temos aqui? Vestes Temos uma aqui, mas ela é bem pior do que a minha Mano, ganhei só 90, velho E temos um colarzinho aqui Tá vendo? Já tô cheio de bagulho Isso aqui aumenta a minha bagaça aqui Vou equipar Beleza, bora Fala com o Percival ali, velho Ah, Percival Corta pra mim Olá, professor Olá, professor Você disse a torre de Sambacar? Isso mesmo O professor Bacar é um guardião que você ainda não conheceu Fico feliz em ver que estava certo ao presumir que nós nos veríamos de novo Logo após nosso último encontro Mas a julgar pelo alvoroço que eu vi Suponho que não tenha sido fácil para você chegar até aqui Não foi, professor Encontramos doentes fora da torre O fato de doentes saberem da existência do meu cofre é preocupante Mas se eles também fizeram a conexão com a torre A ameaça é ainda maior do que eu imaginava Mais um motivo para continuarmos em frente No andar de baixo, perto da entrada Foi aberto um reservatório de magia ancestral Como aqueles que você viu antes Controle-o para acessar uma passagem Receio não poder dizer mais nada Como o professor Fick não pode se juntar a você Nós nos encontraremos de volta na câmara do mapa Lembre-se do que você vê Tá bom Precisamos descobrir como os apoiadores de Run Rocks Sabiam sobre a torre que pertencia a um guardião? Por enquanto Você tem coisas mais importantes com o que se preocupar Um reservatório de magia ancestral, por exemplo Sim, senhor Vou deixar nas suas mãos Sei que são completamente capazes Mas tenha cuidado Pode deixar, senhor Nos vemos na câmara do mapa Um reservatório de magia ancestral No andar de baixo, perto da entrada Revele-o Como é que é isso aqui? Vamos tomar um cafezinho Nossa, ele tá muito bugado ali Ok Ok Eu só sei que eu quero descobrir logo como é que eu abro cadeado A primeira prova Deixa eu ver se eu posso fazer viagem rápida pra algum outro local, galera Pera aí Pra eu poder vender minhas roupinhas que eu tô ali Rafa de Hogsmeade, deixa eu ver Hum, eu não posso Não tá nem dando opção Tá nem dando opção Vai ou não? Pera aí, então eu vou ter que entrar Foda, né, véi? É meio escroto isso aqui, véi Revele-o Já vi isso antes Em Gringotts e na sessão reservada Oh Tá Temos um caminho aqui Salvou Que não tem como ir pra lá, beleza Então tem que descer Descer então Impressionante Isso deve ter feito alguma coisa Melhor investigar, véi Viu lá Eu vou ter que jogar Bagulho fora, véi É foda esse jogo Porra, custava deixar eu Ficar com mais coisas, véi A minha tá com nível 13 Nível 10 12 12 13 13 Vou ligar o nível 10 E embora Porra, sacanagem, né, mano Cartola uma outra pilha Gostei Eu não sei se eu poderia vir aqui De novo ou não Revele-o Aí, ó Vai ter mais coisa aqui Que eu não vou precisar Destruir outra coisa Ah, ainda bem que a moedinha Pô, é sacanagem isso, véi Deixa eu ver essa cartola Que ela dá pra gente Nível 15 Deixa eu usar cartolinha Bom Deixa eu ir pra onde Ah, eu venho daqui Que isso, véi Conclua a prova de Percival Eu vou ter que derrotar os bichos Pera aí Vamos ver Mais rastros de magia ancestral Alguma coisa deve ter mudado Revele-o Ó Vamos ver essa parada Revele-o Essas estátuas nunca são bons É, não é Pelo menos já sei o que esperar Protege-o Sto pepando Leve-o Revele-o Preciso quebrar isso aqui Ou não Não sei Revele-o Isso não me é estranho Não é Tá, eu já vi um balbo ali Porque ele está ali em cima do outro lado Pera Tem outro baú aqui Tá, então vamos ter que ir pegando os baúzitos ali Tá, então vamos ter que ir Apoio Tá, então vamos ter que ir pegando os bichos Quer que eu tenha que ir pegando os bichos Não sei Não sei Por que há? Pera aí Revele-o Parece que essa plataforma me leva aonde eu preciso ir. O que tá acontecendo? Tá vendo, Alão? Ô jogo, viu? Cacete, velho. Isso aí fazer eu jogar um monte de coisa fora. Perder um monte de dinheiro, velho. Nível 10 acho que é o pior que eu tenho aqui. Nível 10 com 17. Esse aqui... Foda, né, velho? Ai, caralho, viu? Olha, isso é frustrante, cara. Você vê as coisas e eu não poder pegar. Vou falar, velho. Sinceramente. O que aquela rajada de magia fez? É melhor investigar dos dois lados do arco. Ó. Falta aqui pra cá. Óbvio, né? Ai, Cacildes, viu? Puta merda, bicho. Boininha de 10. Tá, a boininha de 10 vai embora. Essa... Essa touca aqui. Se bem que ela tem melhoria, né? Extraordinária. Ó, essas aqui não tem, tá vendo? Destruindo. Destruindo. Ahn... Tá, eu não vou voltar lá, né? Agora eu vou pra lá, né? Na sala muda quando você sai. Mais estátuas. Revelio. Ixi. Levionto. Proteste. Eu não vi que era... Incendio. Instrumental. Ah! Eu já vi outro! Foi Não estão facilitando pra mim Não mesmo Parece que você pode quebrar isso aqui Parece muito que a gente pode quebrar isso aqui Será que eu vou poder vir aqui depois? Não sei Eu já destruí logo, né? Pra não ficar Embaçando aqui Tem um item lá em cima Subir aqui O item está lá atrás Preciso passar por ali é isso Vai, droga Tá, é ruim aí, gente Tá aqui Preciso parar lá Acho que eu estou cheio, né? Óbvio que eu estou cheio Dúvidas? Eu não tenho nenhuma Olha meus trajes aqui Ó, estou com outro traje Sete, dez, que é o que eu estou usando Tem esse quinze Quinze, onze Mas ele tem atributo Quinze Mas não tem atributo nenhum Quatro Mas sem atributo Aí que tá Deixa eu ver outra coisa que eu posso tirar colares É foda, viu, mano? Porra Quinze Quinze Não tem atributo Seis é lendário Vou deixar Oito tem atributo Quinze tem atributo E doze tem atributo Olha, galera Vai ser foda, viu, mano? Ficar fazendo isso aqui, cara Doze Vou destruir isso aqui, né? Ele não tem atributo Porra, mano Muito escuro isso aqui, cara Eu preciso ir ali Como é que eu vou ali? Não faço a melhor ideia Eu sei lá, né, filho Vou passar aqui Acho melhor explorar esse arco dos dois lados Então Vamos lá Ó Eu preciso ir ali Beleza Eu poder ir ali? Aqui Preciso observar as mudanças da sala quando eu entro e saio do arco É, eu sei, mas... Eu não vi nenhuma Reveio Reveio! Entendi Então Preciso usar os dois lados do arco para levar a plataforma ao outro lado da ponte Eu sei Eu sei Vai precisar trazer ele para cá, isso Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Que não Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Cara, é muito frustrante isso aqui Eu sei 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 Hã? Expegados! Protego! Incêndio! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Experimente O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caralho meu amigo Não tem nenhum item aqui Vamos embora A missão está grandinha, mas está divertida Eu preciso passar nem aquela parada ali Tá Eu não vi que estava... Galera, foi o seguinte Estamos dando quase 40 minutos aqui Eu vou dar uma pausinha aqui Eu finalizo E a gente volta exatamente nesse ponto no próximo vídeo, beleza? Galera, espero que você tenha curtido Deixa o like e se inscreve no canal Valeu, beijo, fui Tchau 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 Tchau